Quando Garrincha pegava a bola, parava tudo, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo que tava vendo o jogo, até os adversários, ficavam vidrados pensando o que será que ele vai fazer agora? E na maioria das vezes não tinha como parar ele não, ele passava como ele queria, ele humilhava mesmo. Ele ganhou o apelido de alegria do povo não foi à toa. Ele fazia até a torcida adversária ir pro estádio assistir. Agora como é que um gênio como ele, que foi um dos maiores de todos os tempos, pra alguns inclusive ele foi o maior, tem quem diga que ele jogou mais do que o Pelé. Como é que ele foi ter um final de carreira tão triste e um fim de vida tão trágico? O Garrincha era um cara muito fácil pro brasileiro gostar. Ele teve uma origem humilde, nasceu num lugar muito simples, teve que começar a trabalhar muito cedo. E aí ele realiza o sonho de todo brasileiro, que é virar jogador de futebol. Só que não é qualquer jogador de futebol, ele virou um dos maiores jogadores de todos os tempos. Até aí a história é muito bonita, mas tá muito longe de ter sido fácil. Pra começar, ele quase não conseguiu ser jogador de futebol. Por causa das pernas tortas. A perna direita era 6cm mais curta que a esquerda, e flexionada pro lado esquerdo. E a esquerda também tinha o mesmo desenho. Por causa desse problema, ele foi reprovado nas peneiras do Vasco e do Fluminense. Chegou até mesmo a ser chamado de torto. Acabou só conseguindo ir jogar no pequeno Serrano de Petrópolis. Até que um dia conseguiu fazer um teste no Botafogo. Ali foi o maior drible que ele deu no destino dele. Ou melhor, dribles, no plural. Porque no teste, ele foi marcado por nada mais, nada menos que o grande Milton Santos. Um dos maiores defensores de todos os tempos. E o Mané Garrincha não se intimidou. Deu vários dribles desconcertantes no enciclopédia. E foi contratado imediatamente. O resto é história, todo mundo já sabe. A performance dele na Copa de 1962 é considerada a maior atuação individual de um jogador em Copas do Mundo. Quem conseguiu chegar mais perto do que ele fez no Chile naquele ano foi Maradona em 86. O Garrincha era um cara politicamente incorreto, vamos dizer assim. Ele bebia muito, traía bastante a esposa dele, Anair Marques, com quem ele já tinha oito filhas. Só que o povo e a imprensa faziam vista grossa porque gostavam muito dele. Ele era a alegria do povo, no fim das contas. E enquanto ele fosse aquele jogador espetacular e desse pra acobertar todas as traições, bebedeiras e coisas do tipo, ninguém ligava. O problema é que o desempenho em campo começou a decair ao mesmo tempo que aconteceu um escândalo na vida pessoal do Mané. O grande amor da vida dele foi a Elza Soares. Ele já tinha um caso até que ele resolveu se separar da esposa pra ficar com a cantora. A Elza era praticamente uma alma gêmea dele. Ela também teve uma origem muito difícil e teve que superar muita coisa pra vencer na carreira dela. A sociedade não aceitou nada bem o casamento do Mané com a Elza. Ela inclusive passou na época pelo que hoje a gente chama de cancelamento. Ela foi acusada de destruir o casamento do Garrincha. E a carreira dela chegou até mesmo a ficar em risco. Teve um show dela na mangueira que não só ela não pôde fazer, como ela só conseguiu sair de lá escoltada pela polícia. Nesse mesmo período, a carreira do Garrincha já estava em declínio. Ele vinha sofrendo com problemas no joelho e a forma física já não era mais a mesma. Ele foi do céu ao inferno muito rápido. E pra acabar de completar, tinha o adversário que ele nunca conseguiu driblar. A bebida. Ele começou a beber desde muito cedo, mas muito cedo mesmo. Ainda a beber. Ele era alimentado com uma mamadeira feita de mel, canela em pau e cachaça. Ele cresceu muito perto da bebida e acabou se tornando dependente do álcool. A Elza Soares lutou muito contra o vício dele. Ela chegava a ir de bar em bar nas redondezas pedindo pra que ninguém servisse mais bebida pra ele. Com uma lesão mal curada no joelho, má forma física e agravamento dos problemas com o alcoolismo, o Mané Garrincha nunca mais foi o mesmo. Ele passou por vários clubes, Corinthians em 66, Portuguesa Santista em 67, Fortaleza em 68, até o arquirrival Flamengo em 69. Mas nunca conseguiu nem de longe reviver os áureos-tempos do Botafogo. E cada vez mais entregue à bebida, ele se envolveu em vários acidentes de trânsito. Em um deles, a própria mãe da Elza acabou perdendo a vida. Após anos de um casamento abusivo, ela não aguentou e eles se separaram. O Garrincha, ele fez muito dinheiro durante a carreira dele, mas ele não geriu nada bem. Ele gastou muito com bebidas, farras e os aproveitadores de plantão que, claro, quando ele já não tinha mais nada, sumiram. Felizmente, ele até conseguiu dar uma condição melhor para as suas filhas com a renda do seu jogo de despedida. Ele viveu os últimos anos da vida em Bangu com a sua última esposa, Vanderleia. Ele recebia uma ajuda da CBF que pagava o aluguel da casa e ainda lhe dava uma ajuda de custo. Mas a saúde ia se agravando por conta dos problemas com a bebida. No Carnaval de 1980, a Mangueira fez um enredo Coisas Nossas, que falava dos orgulhos brasileiros. O Garrincha veio representando o nosso futebol, mas infelizmente o que era para ser uma homenagem foi uma das imagens mais tristes daquele que foi chamado de alegria do povo. Sentado com um olhar apático, já visivelmente debilitado pelas complicações do alcoolismo, é uma das imagens mais tristes do anjo das pernas tortas. Ele chegou a tentar se suicidar duas vezes e acabou falecendo no dia 20 de janeiro de 1983 de cirrose hepática, um fim da vida muito triste para quem deu muita alegria para o povo. Ah, e a Elza Soares faleceu exatos 39 anos depois dele, também num dia 20 de janeiro de 2022. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e aproveita e deixa aí nos comentários que outro jogador você gostaria que a gente contasse a história. Até a próxima, valeu!